Pai do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito cuidado. Vigia com todos que estão ao redor de vocês, com todos que vocês conversam, com todos que vocês sentam perto na igreja, os irmãos de igreja, com alguns parentes, ou seja, ser que se diz humanos. O problema de Pedro era que Pedro falava tudo que vinha pela frente, mas quem traiu Jesus foi Judas, que com aquele jeitinho dele foi e beijou a face de Jesus. Que eram aqueles que falam a verdade, mesmo se às vezes não tem modos para falar. Com o tempo, Deus vai tratando. Eu mesma sou assim, nem tudo tem modos de falar, mas eu prefiro ser assim do que ser como muitos, que falam mansinho, que tem aquele jeitinho de ser. Abre o olho, povo, acorda. Judas era assim e traiu Jesus. Fiquem na paz, camarão que muito dorme, a onda leva, meus amados.